O abatedouro público municipal de Apudi foi fechado. A ação foi motivada por uma ordem judicial para que não fosse reaberto, enquanto não fossem feitas adequações. Por uma ordem judicial, o abatedouro público municipal de Apudi foi fechado na última semana. O fato chocou a cidade, visto que prejudicou vários marchantes e autônomos que trabalham no local. A nossa equipe conversou com o Neto Oliveira, um dos marchantes que se sente prejudicado. A gente está sendo prejudicado, todo mundo está sendo prejudicado, desde o tratador de fato, marchante, e o consumidor também, né, que aqui o preço é diferenciado. E com o fechamento está todo mundo, todo mundo prejudicado. Aqui é o abatedouro público de Apudi. E como você pode ver, há portas fechadas e interditado. A sentença prevê uma multa diária em caso de descumprimento em torno de 10 mil reais. O secretário de agricultura de Apudi, o Elton Rosenberg, também conversou com a nossa equipe e explicou o que de fato aconteceu. Nosso abatedouro público, ele foi construído na época em um terreno que não pertence ao município de Apudi. Esse é um dos entraves, porque na forma judicial, nosso abatedouro, ele não possui a licença ambiental. E que isso vem trazendo transtorno para o nosso município. Então, de forma judicial, ele foi ordenado por fechamento, por falta dessa licença ambiental. A gente está lutando judicialmente para a aquisição do terreno. A prefeitura já deu consciência da compra do terreno, porque o próprio proprietário entrou com a ação judicial. E a gestão acatou o valor do terreno. Elton Rosenberg também destacou como está sendo realizado o trabalho de abate dos animais. Nosso planejamento era que o abatedor seria fechado para a execução dessa obra. Infelizmente, a ordem judicial não permitiu. Então, a gente já tinha conversado com a FIM, que é o abatedouro que funciona em Mossoró, que ele tem as licenças ambientais. E o nosso animal, ele vai ser transportado para Mossoró, em boiadeiro. Não vai ter custo para os margarefos, machantes daqui. Ele vai ser transportado para Mossoró. Lá ele vai ser abatido e vai ser transportado em câmeras frias para o município de Apudi. Lá ele vai ser transportado para os margarefos, machantes daqui. E aí Legenda Adriana Zanotto